Aleluia! Irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui nesta noite O Salmo 126, verso 3 diz Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres E eu estou muito feliz de estar aqui, mais uma vez Estava até falando em casa que alguma vez viste com a equipe Foi no dia 13, essa nova mulher, né? Dia 8 de março, não foi esse? Estava aqui, glorificando o mundo do Senhor e o pastor Geraldo aqui, né? Segue correndo pra sede ainda, mas hoje estou aqui e vou ficar tão feliz Em nome de Jesus, né? E estou querendo vir aqui na guarda também Irmãos, eu estava até falando no dia 13 de março, não Quinta-feira, quinta-feira, quinta-feira Eu estava cantando aí numa outra denominação E estava todo mundo de máscara lá, na mesa, com o pessoal Eu respeitando, né? Porque, irmão Domingos, a gente tem que ser zero, na verdade Eu sei que incomoda demais, mas nós estamos sezendo, irmão Porque se nós não obedecemos os homens que nós estamos vendo Como nós vamos obedecer ao Deus que nós não demos, não é verdade? Só sentimos ele, não é verdade? Vamos então louvar o nome do Senhor, mas vindo aqui pra isso Solta aí, Marcelo, em nome de Jesus 25, tá? Você já pensou se a cruz falasse? Como é que ia ser? Isso, vai Se a cruz falasse? 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 Se a cruz falasse, se ela expressasse, quando a cruz te afastou, com o meu sofrimento, sem sequer o aberto, fiquem tantos de amor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Foi a cruz, a cadeira, que recebeu com sangue a sua salvação. Se hoje o aceitares, se o mundo deixares, descerás perdão. Se a cruz falasse, se ela expressasse, quando a cruz te afastou, com o meu sofrimento, sem sequer o aberto, fiquem tantos de amor. Se a cruz falasse, se a cruz falasse, sem sequer o aberto, fiquem tantos de amor. Fiquem tantos de amor. A cruz falasse, se a cruz falasse, se a cruz falasse, se a cruz falasse, sem sequer o aberto, fiquem tantos de amor. Aleluia! 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 Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! 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 Uma chuva que cai Lava a minha alma Uma chuva que vem Da cruz de Jesus Sangue que eu dá As minhas feias Me faz conhecer Quem é o meu Pai Pela sua ferida Eu pude ser saco Esse sangue que tem poder Esse é o meu Pai Pelas tuas feridas Eu pude ser saco O meu Pai Esse sangue que tem poder Esse sangue Esse sangue O meu Pai